Olá, eu vou falar um pouco para vocês então a respeito da distribuição dos conteúdos dentro da nossa disciplina Teoria e Metodologia da Educação Física. Nós procuramos organizar os materiais em quatro unidades de autoestudo. Na primeira unidade de autoestudo, vocês irão conhecer um pouco sobre a educação física, a sua história e a caminhada da educação física a partir da década de 80. O que me chama a atenção nesse momento de estudo é que vocês procurem perceber as mudanças ocorridas nesse processo de construção do conhecimento da educação física. A partir de 1980, a educação física passa a ter um novo caráter, um caráter mais educativo, que olha mais a transformação social e as questões pertinentes à humanidade, um ensino mais humanizador. Para tanto, vocês poderão consultar o livro de Soraya Darido, entre as páginas 21 e 33, que está selecionado no nosso material didático e assistir um vídeo que foi separado pensando na história da educação física no Brasil. Uma unidade de autoestudo 2, que vai se referir um pouco sobre a questão de algumas metodologias de ensino, você terá contato com uma metodologia chamada desenvolvimentista ou desenvolvimentismo, que tem autores referências como Gotani, Cocobum e Galarru. São autores que vão propiciar pensarmos nas fases do desenvolvimento infantil, na adequação de atividades às faixas etárias correspondentes. É importante olhar para essa unidade e ter contato com o e-book, que traz uma seleção de fases etárias de cada faixa etária, de cada ano escolar, para as atividades apropriadas e a forma de ensiná-los. Essa metodologia, então, propicia que vocês compreendam que em cada faixa etária existem possibilidades diferenciadas de movimentos. Cada faixa etária vai possibilitar que vocês possam explorar uma diversidade maior de movimentos a partir da maturidade do movimento infantil, do movimento motor. Uma terceira unidade, nós iremos tratar um pouco sobre a questão dos conteúdos. Como esses conteúdos da educação física estão relacionados na base nacional comum curricular. Chamo a atenção para que também olhem o e-book e olhem os materiais aqui que foram selecionados para esse momento de estudo. É importante ter clareza que os conteúdos da educação física, a educação infantil, que olha para o corpo e o movimento, e de primeiro a quinto ano, envolvem jogos e brincadeiras, danças, lutas, ginásticas. E esses elementos precisam estar pautados a partir de referenciais teóricos e de habilidades que estão propícias a serem organizadas para que o aluno tenha a sua melhor fluição do movimento no momento da prática e no momento que você trabalha o conteúdo. A unidade 4 será uma unidade onde nós iremos, então, aprofundar um pouco a questão da psicomotricidade. Indico o livro de Soraya Darido, caderno de formação, entre as páginas 34 e 38, para que possamos olhar a importância da psicomotricidade na formação da conduta motora do indivíduo. Olhar para a questão da psique, da cognição que está atrelada à questão do ato motor é fundamental para que o aluno possa construir uma conduta motora com mais facilidade e com mais maturidade. Compreender essas relações vai possibilitar, então, que a gente explore as fases do desenvolvimento e os conteúdos pertinentes a cada fase. Essas são as unidades de autoestudo e gostaria que vocês, então, procurassem fazer as relações entre os materiais e pensar sempre na questão da cultura corporal do movimento. Muito obrigado e bom estudo a todos. Legenda Adriana Zanotto